Em nome de Rasp Vip, tá com Viana Meu parceiro Vitinho do Gerard, o homem da 4x4 Ei, se o banco de trás virar Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é louco, sua janela vai tremer na minha dor Desculpe minha lombra, foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra, foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Essa porra toda Dime se pode esperar tudo menos isso Se cê tá pensando agora é o resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desfrazer em aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprende cedo a fugir da lógica É como o maior meio da rotina metódica Vivi que o segredo de uma vida sólida É quebrar estatística, deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuva Que a lama atrapalhava, o sol insistia em brilhar A vida amedrontava, mas que a biela escura Vai se provocar loucuras, mas não dá de vá Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pra as quatro é loucuras, janela vai tremer na rua toda Meu parceiro Israel Premiação Amor Neto, proteção veicular da Corriane De mim se pode esperar tudo menos isso Se você tá pensando agora é um resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desfrazer em aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprende cedo a fugir da lógica É como o maior meio da rotina metódica E fique o segredo de uma vida só A vida amedrontava, mas que a biela escura Vai se provocar loucuras, mas não dá de vá Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pra as quatro é loucuras, janela vai tremer na rua toda Meu parceiro Jojo Iphone Saudão Tem que respeitar o Jojo Parei de alove de Crisópolis, Bahia Em nome de alto, centro é Santana A melhor da região de Crisópolis, Bahia Meu parceiro Anderson Xavier Júlio Pinheiro Tontete da Sorte da Corviana Som dos Paredas